Música 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 Amém. 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 Dominicam. O momento onde Deus reservou para que você possa tomar uma decisão. Aceitar Jesus. Reconhecer o seu pecado. Aleluia, como diz a palavra de Deus Irmãos, ainda que o pecador Seja como escalar, para se tornar Um branco como a neve Porque o Senhor, aleluia Deus, Ele assim Aleluia, irmãos Perdoa o homem Estar a sua terra, aleluia Glória a Deus Glória a Deus Amém, Jesus Glória, glória, glória a Deus Glória a Deus Jesus Cristo condenado Com decreto assinado Presente pra morrer Uma ordem do palácio Autorizada por Pilar De que forma iria ser Mandou fabricar os traves Puro a sua mulher Toda mão do mestre ferido Glória, glória, glória a Deus Estou a destruir Pra arrastar para o sábio Corretor Fazer a lei Glória a Deus Deu uma ordem pra pender Ódio de bater Para o crime Doce Ele vai ser humilhado Os soldados das noites De ferido até Glória, glória a Deus Glória, glória a Deus Aleluia Hoje vai ser torturado O filho de Deus Jesus Na cruz o mestre foi crucificado Mas ao terceiro o dia ressuscitou Logo quando eu chamarei E disse essas palavras com amor Cuida Pedro das minhas jovens Avisa o povo que vou te falar Eu vim foi pra salvar a humanidade Não quero nenhum desses condenar Glória, glória, glória a Deus Diz a Ele que eu perdoo E quem desceu a coroa de espinho Eu perdoo Pra quem construiu a cruz E o meu corpo perdurou Quero só com a sua alma Ai meu perdão Aleluia 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 Diga tudo a grande A grande Cidia Na cruz o mestre foi crucificado Mas ao terceiro o dia ressuscitou Logo mandou chamar E disse essas palavras com amor Cuida dentro das minhas ovelhas Aviso o povo que vou te falar Eu vim por pra salvar a humanidade Não quero nenhum desses condenar Vai até quem fundiu o Senhor Dizendo que eu adoro E quem fez eu adoro A coroa de espinhos eu perdoo Pra quem construiu a cruz E o meu corpo perdurou Quero salvar a sua alma E o meu perdão a ele eu dou Vai até quem fundiu os cravos Dizendo que eu adoro E quem fez eu adoro A coroa de espinhos eu perdoo Pra quem construiu a cruz E o meu corpo perdurou Quero salvar a sua alma E o meu perdão a ele eu dou Quero salvar a sua alma E o meu perdão a ele eu dou Glória, 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 glória a Deus Glória a Deus, aleluia Vamos ouvir nosso irmão a Deus Glória a Deus Estar aqui em um ouvro Uma palavra Aleluia, glória a Jesus Nesta tarde Glória a Deus, aleluia Glória a Deus Quero salvar a igreja com a paz de seu Jesus Amém Amém, Jesus Vamos voar o Senhor Glória, glória a Deus, aleluia Glória a Deus Número 77 Guarda o contato Glória a Deus Glória, glória a Deus, aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória, glória a Deus Deus sai da igreja, papai do Senhor Amém, Jesus Glória a Deus, aleluia Glória, glória a Deus, aleluia Glória, glória a Deus, aleluia Glória, glória a Deus, aleluia Glória a Deus, glória a Deus, aleluia 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 Quando eu compro, quando eu compro, quando eu compro, quando eu salvarei. Quando eu compro, quando eu salvarei, e as ruas do mar vão te compilar. Quando eu compro, quando eu salvarei, e as ruas do mar vão te compro, quando eu salvarei, e as ruas do mar vão te compro. Quando eu compro, quando eu salvarei, e as ruas do mar vão te compro, quando eu salvarei, e as ruas do mar vão te compro, quando eu salvarei. Que eles te convidam a comunhão de ti Tua glória é que sempre quer mais ver Que o mundo possa viver em mim Cada um contato, o que eu vou ter Cada um contato, o que eu vou ter E a sua chuva também correrá Pela seita leve, o que eu vou ter Vindo em contato, o que eu vou ter 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 Cada um contato, o que eu vou ter Cada um contato, o que eu vou ter Cada um contato, o que eu vou ter E as nuvens do Natal te copiar Pela seita leve, o que eu vou ter Vindo em contato, o teu salvador Cada um contato, o que eu vou ter E as nuvens do Natal te copiar Pela seita leve, o que eu vou ter Vindo em contato, o teu salvador Glória a Deus Glória a Deus Que nós podemos estar aguardando o contato Com o salvador todos os dias Na oração, no jejum, na consagração Louvando ao Senhor Glorificando ao Senhor Que Ele é digno de toda a glória E é Ele que liberta, que for e salva Ele que me salvou Me libertou Me tirou do charco de louro Glória a Deus Glória a Deus Essa rica oportunidade, em nome de Deus É na oração que o Senhor abençoa Glória a glória a Deus Aleluia Quanto mais nós orarmos, mais poder Para vencer este mundo nós vamos ser Amém? Vem, vem, vem Vem de oração Vem no teu coração Na presença Que Deus te ama Vem no meu coração Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não pode parar. Não pode parar. Não pode parar. Veja os meus quem der e permanecerá. Amém. Amém, Jesus. Glória e glória a Deus. Glória e glória a Deus. Aleluia. Glória e glória a Deus. Glória e glória a Deus. Alguém avisa correndo, o fim da festa acabou E não tem como o retorno Glória a Deus, aleluia! Ele foi em história de saber E o pior é que o que tem que ser Só quem viu o som de Deus A pior é que o som de Deus Está sabendo o que o estado sabe Ele veio a fé, sem ele O cenário é mudado Glória, glória a Deus, aleluia! Jesus estava lá no caramelo Ele sabia o que o Senhor Só demora a amar o seu medo Ele não salvava em mim Quando saboreava E a alma de infância No dia que compara Sem sabor de sua peça Pois essa que vem Ele pode crer sem providência Glória, glória a Deus, aleluia! Vai da festa, mas o dia da festa Facciamo o povo da festa Está feiti da festa E o resto agora está festa Pega agora está festa Ma na festa, faça festa Tem que ser gentil na festa Você cura e cura, faça festa Muita festa é ele Quem é nova é ele Quem é machista é ele Quem é amig repé Ele que é liberta é ele Você ouve a linda festa Mas quem dá fé é ele Pode receber ele Quando todos os meros Ele vai de crescendo Muitos anos de rodada Será mais uma vez que não vai ser presente O principal convidado Glória, 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 Deus, aleluia Glória a Jesus O principal convidado Não chegou aqui de casa Ele passou a cabeça Não veio de coração O principal convidado Veio do outro, do outro Já voltou, deixou bem Já mudou, todo o final Já munificou Já se relojou Já se batizou Já chegou e durou Já se voltou Já colocou pra fora Toda a hora que tu estende Que se é só deixar de chorar Descortou, Deus, aleluia Glória, glória, Deus, aleluia O principal convidado Vai faltar por um lado Não tem problema Pois a festa tem o povo que dá Glória, Deus, aleluia Glória, Deus, aleluia A fuga da festa Dando um povo pra festa Da frente da festa Dando atores pra festa Dando atores pra festa Mas a festa é festa Sem que cê tem o seu Você cura é Ele Você salve é Ele Quem morra é Ele Quem batizou é Ele Quem ative é Ele Glória, 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 Deus, aleluia A festa vai ser da festa É Ele Só que ele tá presente Vale todos a traga E ele vem os presentes Por isso que está de chorar Será mais uma festa Que não é que cê tem o seu O principal convidado O principal convidado Nós quebrou aqui de casa Glória, glória, Deus, aleluia O principal convidado Está do meio, do outro, do outro Já voltou neste ambiente Já voltou todo o Senado Já nos desligou Já te renovou Já te batizou Já chegou e curou Já abriu a porta Tô comprando agora Toda a hora que tu entrasse Que se acolhe a glória Escança o teu coração Glória, 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 glória Aleluia, glória, glória, glória Glória, 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 glória Glória, glória Glória, glória, glória Glória a Deus Queridos irmãos, o Evangelho Meu Deus Música 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 O grande cantor sempre acompanhou um grande multidão Vinha de todos os lados para buscar ver o mar do mundo E em que as duas horas estava alantada e alguém preocupou Mas se me pede se for, pra que vai de novo, precisam se alimentar Eu já falei de onde veio, estava ali no meio, certo o rapaz E por dois e dois, três, pra eles só te amabar De nada, Jesus aberto, Jesus, outra vez ao céu E eu quis mostrar que o Deus é inimigo Glória, 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 Glória Glória, glória, glória a Deus Aleluia Jesus, ainda hoje vai motivar O seu corpo é muito padrão É só depositar o corpo e pé em suas mãos Jesus, não tem razão, é dividir o céu Se a benção maior Se a benção maior É a salvação É a salvação Glória, glória a Deus Aleluia É só depositar o corpo e pé em suas mãos É só depositar o corpo e pé em suas mãos É só depositar o corpo e pé em suas mãos Jesus, não tem razão, é dividir o céu Glória, glória, glória a Deus Aleluia Glória, glória a Deus É a salvação Glória, glória, glória a Deus